Manaus é uma cidade linda, com pontos turísticos maravilhosos, mas também é uma cidade que fica na linha do ecodor, ou seja, ela é quente. Manaus é localizado no Brasil, na região norte e no estado do Amazonas, com a população de mais ou menos 2.182.763 habitantes. Manaus foi fundada em 24 de outubro de 1669, à beira do Rio Negro. Alguns de seus pontos turísticos mais famosos são o Teatro Amazonas, a Ponte do Rio Negro e o Encontro das Águas, que é o encontro do Rio Solimões com o Rio Negro. Algumas comidas típicas dessa cidade são tacacá, tambaqui e o açaí. Legenda Adriana Zanotto